Eu vou falar hoje especificamente sobre a depressão, uma condição clínica que temos que ter especial atenção nesse momento, uma vez que o isolamento social, o medo de adoecer e da morte, o medo de perder pessoas queridas e as diversas angústias e inseguranças que estão presentes durante essa fase da pandemia podem contribuir para o agravamento de quadros depressivos já existentes ou para o surgimento de um episódio de depressão. Então, eu vou falar de que sintomas, que comportamentos são estes que, quando presentes, indicam que é hora de procurar ajuda, é hora de agendar uma consulta, um atendimento, de buscar um tipo de avaliação que possa identificar se há ou não de fato um quadro de depressão e qual a melhor forma de tratá-lo. Então, na depressão podem estar alterados o sono, o apetite, o paciente pode ter uma sensação de fadiga, de cansaço, de baixa energia, uma percepção de estar e de fato estar lentificado, com uma lentidão do corpo e da mente, com dificuldade de se concentrar, de focar, de tomar decisões, além de apresentar humor triste, humor depressivo, uma sensação de estar triste ou vazio a maior parte do tempo. É muito importante observarmos a presença de uma alteração que é o paciente perde o interesse nas pessoas, ele perde o interesse em atividades que antes ele gostava. Então, é como se a pessoa perdesse a capacidade de sentir prazer em atividades que antes eram prazerosas. Além desses sintomas, podem estar presentes pensamentos muito pessimistas, de desesperança, de desvalorização pessoal, onde a pessoa sente que ela não tem um valor, que ela é um peso para os outros, sente-se culpada por muitas coisas, uma sensação excessiva de culpa e pensamentos de morte, né? Ideação de suicídio ou mesmo o planejamento de atos de suicídio. Então, o paciente que tem pensamentos frequentes, o desejo de morrer, ele merece uma atenção ainda redobrada, porque o risco de suicídio, ele é muito aumentado nas pessoas com depressão. Todos esses sintomas, eles não vão estar presentes apenas por um curto período de tempo, né? Algumas horas do dia e isso significa depressão. Não. Na depressão, esses sintomas, eles estão presentes de uma forma mais consistente, mais constante, por pelo menos duas semanas. E quando esses sintomas forem observados, seja em vocês, seja em algum familiar, não deixe de buscar ajuda, não deixe de buscar um tratamento adequado. A depressão, é importante lembrar que além do enorme sofrimento psíquico, ela também traz junto outros riscos para o paciente, né? Porque normalmente as depressões e as doenças clínicas costumam andar de mãos dadas. Então, a gente sabe que pacientes com depressão têm mais dificuldade de controlar a glicemia, Então, o diabético deprimido, ele tem mais dificuldade de ter a glicemia dele controlada. Pacientes com quadros dolorosos têm mais dificuldade de obter melhora, né? Uma resposta eficaz ao tratamento da dor. Assim como existe um risco aumentado de mortalidade por eventos cardíacos em pacientes deprimidos. Então, cuidar da depressão é cuidar da saúde emocional, da saúde mental, mas é também cuidar do corpo e da mente no sentido mais amplo, de uma saúde que, de forma integrada, possa estar sendo bem olhada, sendo bem cuidada.